Vamos ver a taxa de ocupação dos leitos destinados a atendimentos para casos do novo coronavírus em hospitais da nossa macro região. Em Ribeirão Preto, o Hospital Ribeirani está com 5,55% da taxa de leitos ocupados. O Hospital da Unimed e a Santa Casa não atualizam a taxa de ocupação dos leitos. No Hospital das Clínicas, a taxa de ocupação dos leitos é de 30,7%. A Beneficência Portuguesa informou que os dados são repassados para a Secretaria Municipal de Saúde. O Hospital São Francisco não informa o número de leitos. A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto informou que a taxa de ocupação dos leitos particulares e públicos na cidade é de 27,8% de CTIs e 17,5% nas enfermarias. Em Franca, o Pronto Socorro Álvaro Azul, Hospital do Coração e Hospital de Campanha, não tem pacientes internados com Covid-19. O Hospital São Francisco está com 8,33% da taxa de ocupação dos leitos. O Hospital Unimed São Joaquim está com 20% da taxa de leitos ocupados. E a Santa Casa está com 15% de ocupação dos leitos. Em Araraquara, na Santa Casa, a taxa de ocupação é de 0%, pois não possui internados. O Hospital São Paulo não está disponibilizando os dados. A UPA da Vila Xavier tem 14,81% da taxa de ocupação de leitos. O São Francisco não informa o número de leitos. Em São Carlos, o Hospital Universitário não informou a taxa de leitos ocupados. A Santa Casa, que recebe pacientes de hospitais particulares e públicos, está com 21,8% da taxa de ocupação dos leitos. No Hospital Norte, não há pessoas internadas com coronavírus. Em Sertãozinho, a Santa Casa está com 33,3% da taxa de ocupação dos leitos. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem duas pessoas internadas, mas não informou o número de leitos.